Oi gente, acabei de cuidar aqui da minha azaleia e gente, eu estava lembrando que eu fiz aqui todos os cuidados aqui na minha azaleia e falei gente, acho que eu nunca fiz vídeo dessa azaleia para o canal, pelo menos que eu me lembre, eu acho que não gente se eu já fiz, vocês me desculpem, porque eu não estou lembrando, mas acho que eu nunca fiz vídeo, né? eu sei que nos stories, lá no Instagram tem foto, eu já coloquei foto da floração dela mas eu acho que eu nunca fiz vídeo, né? aí depois que eu tinha feito aqui todo adubado ela, aí que eu fui lembrar gente, mas ainda dá tempinho aqui de mostrar para vocês o que eu fiz aqui, né? ela já começou já a floração, né? com esse tempinho frio que ela adora, né? ela já deu bastante flor, gente, ó muita florzinha que ela já deu, ó ela está florescendo, ela está feliz muita flor, e tem muito botãozinho ainda, ó para vir ainda, ó olha que linda, olha desabrochando, olha que linda gente, eu tenho essa azaleia, tá? vai fazer quatro anos que eu tenho ela é uma mini azaleia, eu ganhei ela bem pequenininha já com flores gente, desculpa o barulho não tem jeito obra fazer o que, né gente? aí eu já ganhei ela bem pequenininha com flores tá? vou dar um tempinho aqui, gente então, bem pequena com flores, né? são duas cores, né? essa cor que eu mostrei para vocês é a cor branca aqui, ó branquinha já murchou ó mas vai sair mais aqui então fica muito linda ela cheia de florzinha branquinha tá? com essa cor aqui que eu não sei bem que cor é essa olha que linda, gente tem que mostrar isso de mais de perto para vocês olha que enquanto que é a floração dessas azaleias tá? e todo ano ela floresce, gente ela é muito linda, né? olha e o cultivo dela é muito fácil, tá? é... cuidado aqui que eu fiz com ela agora com a adubação, tá? ela aqui é plantada em terra terra de jardim mesmo e eu coloco aqui também terra de compostagem tá? compostagem de folha seca, gente tudo que é folha seca galinho seco flores as flores das minhas plantas, gente quando secam assim, ó eu junto tudo tiro tudo tudo seco e levo para a compostagem deixo lá então fica uma terra muito rica em nutrientes então eu estou sempre completando os vasos com essa terra, tá? ela é cultivada então com essa terra que já tem bastante nutrientes como ela está aqui já com muita floração ela já saiu muita floração, ó muita floração vem muito botãozinho, né? tem flor desabrochando, né? muitas flores, né? eu resolvi dar uma força aí na adubação para ela, tá? então eu vim aqui, fiz uma limpezinha no vaso, tá? tirei os matinhos, tá? dei uma fofada na terra assim, tudinho, ó em volta, tá? soltei a terra todinha, tá? aí aqui eu coloquei duas colheres de sopa, tá? pega aqui a colherinha que eu uso, gente duas colheres de sopa essa colherinha aqui medida, ó de torta de mamona e farinha de osso que é o adubo que eu uso em todas as minhas plantas, gente, tá? todas as minhas plantas coloquei aqui no cantinho peguei uma colher de sopa espalhei aqui espalhei aqui como é terra, você pode botar o adubo assim, sequinho, tá? aí depois que eu coloquei eu vim e mexi de novo o adubinho aqui, tá? e reguei, tá? dei aquela molhadinha e pronto tá bom? os cuidados são esses, gente, tá? a rega dela, toda vez que o substrato está bem seco eu rego, ela está em vaso de barro, tá? então secou, eu venho e rego, tá? ela é cultivada em local que ela pega o sol da manhã tá bom? ela pega todo aquele sol da manhã desde a hora que começa aquele solzinho fraquinho vai aumentando, aumentando, aumentando então ela pega o solzinho da manhã e ela gosta muito é muito linda, né, gente? então são esses, gente, cuidado os cuidados que eu tenho com com a minha azaleia, tá? vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês olha que linda se eu não me engano, gente não tenho certeza eu acho que a azaleia é de origem oriental, né? acho que ela se adaptou aí ao nosso Brasil mas é muito linda, né? tem que mostrar é que eu acho muito linda, gente, a floração dela coisa mais linda bom, gente então tá aí, tá? a forma com que eu eu cuido da minha azaleia, né? tinha que ter mostrado fazendo, né, gente? mas não lembrei depois que eu vi ela ali eu falei, nossa, tem que adubar aí eu fiz o negócio eu falei, devia ter feito um vídeo mas ainda deu tempo de fazer o videozinho e mostrar pra vocês, tá? então, gente, ó pra vocês que me acompanham hoje tem flor linda pra oferecer pra vocês, ó então aqui procurar o melhor ângulo tô aqui pra oferecer pra vocês o pessoal carinhoso que me acompanha ó, pra vocês essa linda floração dessa azaleia beijo! adiós adiós